Daniel Dial, tô aqui com minhas duas divas maravilhosas do Calcinha Preta, os cantor baixinho das Alagoas, Bel Oliver da Calcinha Preta, obrigado, não tinha de mais nada. 2021, com Silvânia e Paulinha, Daniel Dial e Bel Oliver, é só aqui no Ceará Abelha. O meu, você não sabe porque às vezes tem empresário que cospe no prato e come. As pessoas que a gente achava que eram os nossos amigos, não eram os nossos amigos. A parte ruim naquela época era porque era muito rígido. Não perde tempo, o link tá aqui na descrição e você pode assistir as entrevistas agora. E aí, Ceará Abelha, galera massa. Um beijo pra torcedores aí do Ceará Abelha. Deixa eu ajeitar aqui no cabelo. Fala aí, nosso candista, viu? Tá, certo, velho. Quem é que importa o torcedor? Já promessa aí. Tem os seus dois. Passaram. Só eu e Berga. Só eu e Berga a entrevista. Vamos lá, velho. Valeu, Ceará Abelha. Beijo. Só o filé. Beijo, Antônio. Aí, Ed Neto. E a galerinha bonita do Ceará Abelha. Aquele forte abraço, meu amigo. Eu tento, mas não consigo disfarçar. Chega, mano. Bom, né? Um abraço a mão de toda a galera, meu amigo Léo. Toda a galera do Ceará Abelha. Fazenda Abelha. Cobertura. Da gravação do DVD aqui em Salvador. Beijão pra toda a gente, maravilhosa. Paz, Adriana. Raí Ed Neto. Calcinha preta. Bec Rabelo. Vai, Berga. Vem, vem, vem. Um abraço a galera, Ceará Abelha ao vivo. Pessoal, Ceará Abelha. Beijão pra vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. O show foi maravilhoso, graças a Deus. Foi lindo. Aguardem um excelente DVD. E aguardem um excelente show. Atemporal. Beijo. Cheira, um abraço a galera da Ceará Abelha ao vivo. Opa, Ceará Abelha. Põe, põe, põe ao vivo aqui. Manda um abraço. Eu já mandei, Marcos. Opa, Ceará Abelha. Ô, velho. Manda um abraço aí pra Ceará Abelha ao vivo aqui. Chama. Ceará Abelha ao vivo. Ceará Abelha. Galera, quem conferiu o nosso DVD. Obrigado. O DVD foi incrível. E ó, novidade pra vocês. O DVD atemporal se tornou uma label. E a gente vai rodar o Brasil inteiro. Então você, de todos os estados do Brasil, pode aguardar que você vai ver esse show. Marlos Viana. Raí Ed Neto. Berg Rabelo. E muito mais. É mais novidade, né, Marlos? Com certeza. Vitor Romão, um abraço aqui pro galera da Ceará Abelha. Oi, público amado da Ceará Abelha. Ô, gente, foi maravilhoso. Prepare-se para esse show pelo Brasil inteiro. Com essa turma que está aqui toda. Até o senhor de idade feito eu também iria acompanhar esse show. Como eu falei, Vitor Romão, a dinossauro. Que essa é a antiga. É, Vitória Romana. Minha querida, Vitória Romana. Eu amo. Gostou, Gostou? Não, não é assim não. Pera aí, Pera aí, Ceará Abelha. Pera aí. Pera aí. Aqui, a galera aqui, a mãe do Bel. Dona Rebeca. Mãe de Bel Oliver. Aí, galera do Ceará Abelha ao vivo. Eu estava na setor. É. Pega a roupa. É. Olha aí, Hilda. Hilda, manda um abraço para a Ceará Abelha aí. Ceará Abelha, Hilda. Beijos. Ceará Abelha. Show demais. Olha aí, meu irmão. Repórter por um dia. Vamos ver quem tem mais aqui. Quem tem mais? E aí, tudo bom? Barbeiro aqui, ó. O de Bel Oliver. Me ajudou hoje muito aqui. Meu cabeleireiro me ajudou muito aqui também hoje. Tem mais? Dudu Producoins. Tamo junto, meu cantor. Ricardo Menezes. Ao vivo. Ah, só filé. Boa demais. Olha aí, minha mulher estava sumida. Apareceu agora. Eu, a samba de bala. Eu não sei onde ela estava. Chegou agora. Minha nossa senhora, o show todo sumiu. Vixe Maria. Que a faria do samba. Aqui, pai. Tá aqui, ó. Obrigado, gente. Você é caro. Quer o teto de sol do calcinha preta? Oi, de bomba. Chegou. Eu amo estar aqui com vocês. Gente, gosta da nossa cobertura minha do sara abelha? Vamos lá. Sigam. Chama. Perdeu a vaga, viu? Venha, pepeu. Cadê o de bomba? Tá onde o de bomba? Oi, de bomba. Oi, de bomba. Tá onde? Boa noite. E aí? Ô, camarim cheio de cabra. Olha, galera. Camarim cheio, topado. Camarim tá cheio, que é o cão, mano. Aqui, ó. Diga aí, eu sou nova banda agora, Renan. Renan Gomes, o famosinho. Dito, a banda nova. Não saiu, não? Não pode falar, não, é. Minha banda nova é Marlosiana. Valeu. Ai. Peço que o repórter é por unir. Olha aí. Trato do cabelo. Me ajudou pra caramba aqui hoje. Obrigado. Júnior Bruno. Júnior Bruno, topado no Brasil. Estamos aqui no Instagram do Ceará Abelha. Melhor portal pra você saber tudo sobre o forró do Brasil. Repórter por um dia. Ceará Abelha, Ceará Abelha. Ei, você tá descontando, né, velho? Você pisou, meu irmão, eu vou pegar no seu joelho. Pessoas, que tá até hoje, hein. Se você pegar no meu joelho, cabrudo, eu nunca mais falo com você. O nome dele é Marlosiana. Tá dado o recado, todo mundo tá sabendo. Ele coloca o gato no congelador e sai correndo pra atender a porta. O gato, o pobre do gato, não tem culpa de nada. Ele é louco. Coloca o gato no congelador e vai atender a porta. Esqueceu a corra do gato lá. Que música ela dessa, pelo amor de Deus. Mãe, que eu fico aqui te olhando. Não tenho paz. Deixou alguém chorando. Tarde demais. Não sabe o que é amor. Amor fantão. Que me pegou e não desceu. Tem que respeitar. É normal. Amar demais é o meu defeito. Pagando... Paga pau. Paga pau. Sou fome mesmo. Aqui é que eu sou fome pra caralho. Obrigado, obrigado. Tiago, velho, derrameiro. A propaganda do Etwild. A propaganda dos dentes. Se ele pegar melhor, chora. Não, eu amo. Eu aboné. É que porra. Tá, porra, uns dentes, ó. É, foi o Anne Frank. Foi, o Anne Frank. É, foi o Anne Frank. Foi, roubei. Roubei o celular. Ó, tô chateado. Minha mulher chegou agora. Sumiu. Sumiu no show. Chegou agora. Olha pra aí, ó. Essa menina é de Marros. E aquela menina é de Neto. Essa menina é de Marros. Essa menina é de Marros. Essa menina é de Marros. Não, peraí, Marros. Essa menina... Essa menina é de Marros. Cara de gato. Cara de gato. Ei, cara... Como é o nome do gato? Cara de cookie. Ó, essa menina é de Marros. Aquela outra do cabelo vermelho. Menina de Neto. Será que tomou uma? Tomou uma, não. Duas. Não, não perdo. Tomou mais cinco já aqui. Não, me respeita. Não pega o meu joelho. Galera, tô esperando o de bomba, mas não chegou. Oi, de bomba? Daniel. Daniel, o de bomba. Quando você sai, depois que você sai, eu começarei a... Olha ele. Dona Rebeca. Oi. Olha ali, Bel Oliver. E a primeira dama, Oliver. Eita. Vou dar um abraço. Bel Oliver e a primeira dama, Oliver. Olha os dois pombinhos. Olha o Bel aí, a sorridente. Botou pra lá no DVD. Eu sou seu fã, cara. Você... Essa casa é sempre sua, né? Eu sou teu fã. Pra quem não sabe, esse cara aqui foi uma das peças principais por ter me colocado no mundo da música. Eu sou seu fã. Eu sou recíproco, né? Você é fã. Eu tinha decidido parar de cantar e você, que me sentiu igual a voltar. E Deus é tão maravilhoso que a gente se reencontrou no calcinho. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Profissão animais aqui, viu? Profissional único. Eu sou seu fã. Não, beleza, senhor. Eu sei explicar, só um pedacinho, ó. Sem mentir, eu acho que te amo. Me deixe tirar suas dúvidas. Eita, voz bonita da bexiga. Cê é doido. Dona Rebeca, mãe de Bel, aqui. Eita, dona Rebeca. Aqui é a mãe do Bel, gente. Olha, aqui é um olho bonito, viu? O resto é lorota, meu amigo. Ô, mulher doido e bonito. Dona Rebeca. Olha, dona Rebeca me conhece desde quando eu tinha seis anos de idade. Imagina. Não sei. Deixa eu ir embora ali, mano. Bora. Obrigado, meu irmão. Obrigado, velho. Foi bonito. As músicas foram bonitas. Foi massa, foi massa. Foi bom pra caramba, meu irmão. Bora. Oi. 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 A carirará aqui, ó. Aqui é o homem das datas, meu amigo. Tchau. Bel, Bel. Vem cá, corre. Bora, Beatriz, aqui com o Cacá. Voltamos. Como é que vira aqui? Vai mexer. Vai mexer. Vai mexer. Ui. Esmolou. Prazer. Amor, João. Que terra, viu? Doida Mãe de Bel, olha Linda Larissa aqui Acabada Aqui é o diário do pós Os pastores, coluna doendo De Havaiana A realidade não é crua Minha Havaiana dá calcinha preta Linda, viu Olha que chique É descalço É a cunhada do homem, querida Como essa é a cunhada do homem Que o homem manda um alô Pra mim, eu só quis saber agora Ele disse que cunhada ouviu o alô Que eu vou devolver o senhor Eu disse não Não viu não na hora, foi Meu Deus Eu disse mais obrigado Michelle, olha Michelle e beba Eu amo Michelle e beba Eu amo Cuidado Michelle Tudo que você fala Pode ser usado contra você Meu filho Não tá bastando As pessoas A gente tem que se afastar Nesse ponto E aí